Um beijo se transforma em romance Um abraço se transforma em choro E o choro em alegria A luta se transforma em batalha Uma história em épico A paixão em ódio O ódio em amor E a vida se transforma em filme O cinema transforma tudo pra melhor Em abril vai transformar o Star Life Vem aí, Cine Canal